Desde quando começou a chover no estado do Maranhão, muitas cidades têm enfrentado sérios problemas em função das águas pluviais. Santa Rita está entre as cidades atingidas pelas enxurradas que têm deixado suas marcas em vias públicas, residências e bairros inteiros, como foi o caso do residencial Presidente Lula. Na localidade, ninguém conseguia diferenciar o que era rua ou rio. Somente no mês de fevereiro, algumas ruas e residências sentiram o impacto das fortes chuvas, deixando moradores desolados. Essa casa, durante anos, eu sou moradeira já antiga, nasci, me criei aqui e nunca encheu aqui. Nunca, nunca, nunca. E aí, dessa vez, agora, depois do serviço que ele fez ali, do terreno dele, pode-se dizer que ele tapou o bueiro e está nessa situação aí. Estradas rurais comprometem o ir e vir das pessoas. Veículos de todos os tamanhos enfrentam dificuldades para percorrer trechos encobertos pelas águas que acabam escondendo buracos pelo caminho. Na estrada de acesso ao povoado Areias, em Santa Rita, um grande rio se formou rapidamente com as pancadas das chuvas que atingiram em cheio a região. Na Vila Cearense, distrito de Bacabeira, a precipitação foi repentina e intensa. Por lá, a enchente deixou prejuízos materiais e financeiros aos moradores. Revoltados, eles chegaram a interditar a BR-135. Exatamente, rapaz, como você está acabando de ver aqui a situação que cada morador da gente aqui está vivendo, isso é uma falta de vergonha, cara. Aqui é uma boeira, bem que nós estamos aqui, é uma boeira. E isso aqui nunca foi terminado. Ano passado ficou terminado e não terminaram isso aqui, ó. Denite? É o Denite, pessoal do Denite, né, que está programado para fazer isso aqui para a gente que nunca terminou de fazer. Aí fizeram essa boeira aqui e largaram de mão, viu? Aí nós estamos nessa situação. Está tudo cheio a minha casa ali, a casa do meu sogro, da minha cunhada ali, lá dos vizinhos, está tudo cheio. Aqui também, um dos outros vizinhos aqui, tudo cheio. É uma situação complicada. A gente, isso aqui é uma melhoria. A gente não está aqui para prejudicar ninguém, para quebrar carro de ninguém, para fazer nada para ninguém. Só quero uma melhoria. Só para alguém tomar uma providência e fazer isso para a gente, só. Segundo o Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, março, é considerado o mês mais chuvoso do ano. Ainda segundo o Laboratório, a previsão é de que o período das águas siga até o mês de julho. O Laboratório de Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do M. Obrigado.